A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. A gente é João! Vai ficar um amarelo mais sabido certão, João! É o melhor de ver calar o braço! Olhe para você, João! Olhe para mim, João! Está feio demais, João! Está feio, João! Mas que lugar é esse, João? Esse não, ai meu Deus! Oxe, o dente vai ser frouxo, homem! Está com medo, é? Não tem medo de nada, não! Não tenho medo de nada! Estou aqui, estou aqui! Não é? Vai ver quem tem medo! Olhe, João! Ai meu rato, João! Ai meu rato, João! Ai meu rato, João! Ai meu rato, João! Não pare com isso. Ih, que monte de pão no véio é esse? Ah, é sempre você, né, João? Sempre você. Claro, é, Chico. Eu, sim. Quem mais é assim? Por acaso você se mete embrulhada com outra pessoa que esteja comigo? Você não. Fiquei falando embrulhada. Tava tão gostoso de ficar deitadinho aqui. Deitadinho? Esses lençol. Esses pão no véio. Esses acondicionados? Acondicionado. Tava legal? É por demais. Tava bacana? Tava. Tava gostoso? Tava gostoso demais? Por que é que você foi tocar aquele gato, aquela música que sempre nos acorda seu pio de uma? É, Guado. Gente, homem, eu não toquei nada não, João. Quem tocou então? Ah, deve ser o rato que tu viu. Ah, João, eu não quero sair. Amigo, é para você. É para você. Não, não. É para tu. É para tu não, mano. Não, 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 não. Amigo, não, não. Quem é você? O que você quer com a gente? Se alguém me acusa de alguma coisa, eu juro por Deus que não fui ou não, tá? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. E foram? Oxi. Oxi. Olha. O que é que esse bando de gente estava fazendo sentado no escuro olhando para nós? Faltou luz, foi? É? Faltou luz, foi? Vem cá, eles estão escondidos ou são muito feios? Foi, gente. Oi, gente. Fui eu que chamei vocês aqui. Nós estamos em um teatro. Oxi. Teatro. Isso mesmo. Olhe que estão ficando. É importante, é por demais. Viu? Respeitável público. Eu chamei vocês daqui por causa do pai de vocês. Por causa do... Pai! Ai, papai! Ai, olha, olha a missão! Ai, ai! Eu chamei vocês aqui por causa do pai de vocês. Ó, ó. Minha vez, ó. Ó, ó. Tio, ó. Tio, eu vim aqui para o papadinho de vocês. É, menininho de papai! Não tem papai! Não tem nem de papai! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Mas nosso pai, garota! Mas nem pai eu tenho e nunca tive. É, né? Sabe? E pelo que vocês escutam também tem pai não, né? É, nadinha! Pé! Que bem, né? Que pelo que dizem, Chicó nem mesmo nasceu. Oxente, conversa essa! Nem passou pelo parto. Oxi! É que a mãe de Chicó teve aquela, é, é, prisão de ventre. Sabe? Ficou com um bucho desse tamanho, assim, enorme. Não! Aí quando finalmente deu vontade de ir no banheiro, foi baixar, é, baixar. Ah! Cachocinha! Não! Pode não! Levantou a saia! Oxi! Abaixou as caçadas e fez! Ah, queima! Você tá ali? Eu tô ali não! Oxi! Ah, quando virou, tá bem no meio do bando de cocão, assim. Olha, seu João! Olha, seu João Grilo! Olha, tu me respeita, viu, homem? É! Pois eu vim ao mundo cagado, seu João Grilo. Tu veio e foi no espirro, embolar pro monte de catálogo. É quê? É isso mesmo! Você perdeu a nossa do juízo, homem! Eu tô acústico! Tu esqueceu que eu sou fachapente! Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, que dor! Vai na tua orelha que eu vou sentar e rajá-lo! Toma! Você vai vir que é misturo! Tipo, eu vou andar na tua vida! Ah! Eu chamei vocês aqui por causa do pai de vocês. Arianos Sossuna! Ah! E também, pra contar da tal história do morto-vivo! Mas, menina! Eu disse! Puxa! Mas se você é amiga da Arianos, então a nossa amiga também, né? É! E do vento! Agora! Cantar, contar essas histórias aí de morto-vivo! Só deixa pro Chico aqui! Porque eu te conto essas coisas! E jura! E tem junto! E é tudo de verdade! É! É! Contar eu até conto, né? Mas assim de graça, fica difícil! Muito difícil! É puxado! Agora! Se tivesse assim um pãozinho passado na manteiga, um pouquinho de refresco no caju, é até que conto! Tá bom! Já está aqui! Eu sabia que ia pedir isso! Mas vamos logo! Que cheiroso! Já pagou! A gente está esperando! Já pagou, é? É! Já pagou! Eu já gostei esse negócio de já pagou! Tomar que não tenha sido meia entrada nem cortesia! E nem terceiridade! Oh! Fala-se não! Fala-se não! Fala-se não! Fala-se não! Vamos com um bóxico! E você também, mocinha! Você vai ter que nos ajudar a contar essa história aí! Ah então, olha só! Mãe! 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 Era uma vez uma pequena cidadezinha chamada cidadezinha 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 chamada paraíso é, gente, paraíso um homem chamado Amadeu começou a sentir uns estremelic no bucho estremelic Amadeu ficou aperreado não sabia o que estava acontecendo procurou um médico um homem estudado, formado e bem judiado Amadeu quis saber que a perreira era aquele que ele estava sentindo Oi, irmão Toquinho se embora é, meu velho não tem boas notícias para você não fala logo, doutor fala logo que eu já estou preparada para o pior não importa para ser sincero já até escolhi a cor do meu caixão Ah, então se é assim eu já fico até mais tranquilo para te dar o diagnóstico Amadeu a coisa para o seu lado está esquisita seu coração já não bate mais só apanha apanhei muito foi uma piadinha de mau gosto que eu vi na internet só para te contrair para quebrar o gelo da situação como eu ia dizendo o seu coração já não bate mais e sua pulsação cessou por completo posso dizer que cientificamente você está morto mortinho da Silva aliás, nem sei o que você está fazendo em pé lugar de gente morta é no cemitério deitado é, tu sabe como é, né doutor é que eu sou brasileiro e brasileiro não desistia nunca nunca você fala que você tem moço feito uma porra feito uma mula francamente, né doutor francamente como é que o senhor me dá uma notícia dessa assim do nada ó, se eu fosse cardíaco eu tenha mortinho vai mesmo é, pois então pode cair porque mortinho você já está acabou acabou, agora vamos deixar de brincadeira e dizer logo o que eu tenho brincadeira? brincadeira ora Amadeu você acha que eu um homem estudado que já participou de congressos internacionais em Delforrocho ai Delforrocho não não me gostei não piorou seropédica seropédica campo grande ai muito forte santa cruz paciência paciência cerâmica mito de guarde, quem é isso? japeri japeri caxias vagem grande masconcelos paciência e pedra de guaratinho ai meu Deus tem mesmo tempo de ficar brincando? se eu estou falando que você está morto é porque você está morto eu estou falando sério fora tu deixa de ser besta hein doutor tu deixa de ser que é isso ah então o que você quer saber mesmo que eu estou falando é verdade não é isso? quer saber mesmo que eu estou falando faça o seguinte põe a mão no seu coração não na sua pulsação coração pulsação não coração coração isso coração sente alguma coisa? alguma possível batida? agora faz o seguinte veja a sua pulsação ai aqui meu filho aqui isso burro alguma coisa? não foi o que eu disse você está morto mortinho da silva você está morto e não sabia cabe a mim como médico dar-lhe a noticia calma calma assim o que? calma madu calma madu calma olha só no início é tudo assim esquisito sabe? e diferente mas quando você se acostumar vai ser a coisa mais natural do mundo é a morte natural é a morte natural é super natural super natural e agora vai se desesperar agora vai morrer pelo chiqueiro vai morrer pelo consultório vai soltar as frangas vai ficar louco um dia ele solta a franga agora vai se tabiar inteiro vai se bater Segura a franga aí, Amadeus! Estapeia, vai! Isso! Mas sem tocar franga... Estapeia, Amadeus! Bota na cara! Isso! Agora ele vai querer fazer uma coisa que ele nunca fez! Vai enfiar o dedo no nariz e vai colocar na boca! Vai comer meleca! Peraí, senão tava combinado! Não! Não, mas peraí, peraí, peraí! Sim, sim, tô operado! Pensa comigo! O que que eu vou dizer lá em casa? Chegar, né? Eu e a família na sala! Eu vou dizer... Qual é a rapaziada? Se liga! Morri! Mas não vai ser simples assim, Amadeus! Eu não sou burro, eu não sou tolinho! Foi por isso... Fica! Foi por isso que eu estou aqui... Assinando o seu atestado de óbito! Agora você vai pra sua casa, vai comunicar a sua família... E não se esqueça de me convidar para o enterro, sim? Eu adoro em Belórdio! É... E outra coisa... Caso o seu plano de saúde esteja em dia... Mandamos até uma coroa de flores de presente! Olha que presente legal! Tá bom, doutor, tá bom! Mas o senhor tem certeza disso aqui? Eu tô morto! Da Silva, meu amigo! Mortinho da Silva! Aliás... Tem outra pergunta pra te fazer... Você prefere ser enterrado amanhã ou depois de amanhã? É importante! Ah! Eu não sei, mano! Não sei, mano! Pode ficar sossegado! Tá que eu não vou esquecer de te chamar! Ah! Fico feliz! Fico feliz! Agora eu vou tomar na sua casa... Vai contar pra sua família da sua morte... E não mais misericadeira! Pelo amor de Deus! SONSO COM Eita, Xicoque! Dessa vez você é exageroso na mentira, priority tane... Onde é que já se viu? Um divinto, e para casa... andando com as próprias pernas, para avisar que morreu. Hein? Ai, que loucura, se a tua cabeça é amarelo mesmo. Sabe o que eu estou achando? Que tu tomou, foi muito sol, nessa muleira que teu cérebro derreteu e virou manteiga de garrafa. Hum, ligado não, tá, mocinha? Esse amarelo aí, ele não controla essa cabeça nessa língua mentirosa dele. Ah, gente, tá duvidando de mim, é, João? Tô. Tá duvidando? Demais. É verdade, Amadeu morreu, cumpriu sua sentença, encontrou-se com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sob a face da terra, aquele fato que se iguala a tudo que é vivo, num só rebanho de condenado, porque tudo que é vivo morre. Tudo que é vivo morre, viu, seu João? É, e Amadeu morreu, eu mesmo vi, com esses dois olhos lindos que um dia a terra nem há de beber. E apesar de você ser muito mal agradecido, eu vou continuar a história. O tal Amadeu ficou aperreado e não tava entendendo nadinha, minha gente. Amadeu foi pra casa bem devagarinho pensando na vida, ou melhor, na morte. Ah, tem foguinho, não tem foguinho! Ah, tem foguinho! Doutor! 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 Ninguém me contou nada, homem! Ou melhor, um passarinho me contou. Ah, Amadeu, lá tem tempo pra fofoca! Ah, mas vamos lá, meu velho, conte o que aconteceu! Por que que você tá com essa cara aí? Eu vou contar sim, eu vou contar, mas antes chama os nossos filhos que é pra eu dar a notícia logo de uma vez, tá? Tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo a mesma coisa. Ah, para de fazer velório, Amadeu! Você nunca foi redirinho reunindo a família mesmo? Ô, Zenaide, dá um minuto com os nossos filhos. Fecha o peito aos mortos! Ah, tá bom, mas cadê também essas crianças que não ficam por aqui? Ô, 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 você! Ai, que foi isso! Carlinho! Que amor! Ai, vem aqui, não pode falar com você! Ai, que que é, mãe? Que é, pai? Ó, fala logo você tem pra falar que eu preciso estudar. Preciso aproveitar pra estudar enquanto estou viva! Oh, 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 oh! Vai, brother! Oh, 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 oh! Mais, brother! Oh, 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 oh! Mais, brother! Oh, 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 oh! Mais, brother! Fala aí, meu coroa! Cora aí! Cora do céu! Cora do céu! Corre, recora, meu fechamento! É! Muito bem, Matheus! É mesmo! Qual é a receita, meu fechamento! Ó, qual é a notícia, Matheus? Então, gente! Vou falar, vou falar! É o seguinte! Ah, pode falar! Fala, pai! Fala, vem! É que é... O quê? O quê, meu Deus? Parece, parece! Tá, 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 tá! Acho que vocês não vão acreditar em mim, mas eu morro! Tô morto, é isso! Olha lá, dois babacas! Faz merda! Vocês acham que eu tô brincando, né, gente? Tô sério! Mas essa foi, foi! Conta outra! Depois quero contar a última do português! O senhor é bonita, hein? Fez cara de morto de... Rapaz, o senhor me chamou aqui pra me contar piada! Fala sério, né? Acho que vou voltar pro meu quarto e para os meus cadernos! Posso ir? Tá bom, tá bom, seus bocóis! Não acredita, né? Então lê isso aqui, ó! Faz pra Zenayde! Aqui, mãe! Vê, vai! Tá bom, tá bom, Amadeu! Tá bom! Vou entrar na sua brincadeira! Atenção para o pronunciamento da morte do senhor Amadeu! O senhor Amadeu Pereira, 52 anos, casado! Torcedor do novo Iguaçu! Porra do Iguaçu! Porra do Iguaçu! Ai, peraí! Ai, causa-se estado mortaico? Prezo temo que faz o sidêmico? O quê?! Causa mortes? Baratacardia, cagula, enrevergulha! Ah, meu Deus! Segura aqui! Ah, papai é brincalhão! Papai é brincalhão! Papai tá mentindo! Tá calma, gente! Papai aqui tá mais louco que o Vasco! Minha filha, minha filha! Vem cá, vem cá! Sente as batidas no meu coração, sente! Tá morto mesmo! Mamãe, o papai tá morto! Mamãe, o papai tá morto! Mas você, ó! Tira o meu pulso, moleque! Ouça, moleque! Caraca, mano! Tá mais parada que o ataque do Botafogo! Ah, estão vendo, seus toméis? Vocês acreditam agora? Não, não! Não, não! Peraí, peraí! Isso mesmo? Vocês não vão chorar, não? Já que faz vocês morrerão! Eu quero grito, sofrimento, dor, radainha! Não, vamos lá, vamos lá! Se organiza aí, se organiza aí que vamos deixar bonitinho o negócio! Vamos lá! Segue o compasso! Uno, dois, do fromage e alamete! Arrã, o avanete! Arra! 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 Fala que eu tenho mozinha minha, né, mas depois que eu me acostumar tudo fica mais fácil. Ué, pai, médico? Quer dizer que o senhor foi eu médico? Ah, mas é claro, né? Quem você acha que esse não ia ser atestado de óbito? O Orlando? Eu sou guia? Sem falar que como é que eu ia saber que eu fui morto, né? Ô, paisão, peraí. O senhor chegou para pagar a consulta? Moleque, paguei. A gente morreu em 1.200 pilhas. Mas, bom, foi porque eu fui pelo plano, né? Você queria que eu fosse pela UPA. Ô, paisão, olha, você viu um morto para pagar a consulta? É, moleque. Moleque, tu tem razão. Ah, agora, além de morto, ainda é só defunto burro. Menino, menino! Como é que você briga esquecendo que eu sou camaradaça? Menino! Ora, não vê que ele é um defunto? Isso de morrer deve estar sendo duro para ele. Apesar de que todo morto, quando morre fica duro mesmo, né? Ah, quer dizer, eu não quero dizer mais nada que minha mente está toda coisada com essa novidade. É verdade, deixa eu te falar uma coisa, mãe. Olha só. Eu acho melhor a gente ligar para o médico. Para saber dessa história direitinho. Para ver se a gente enterra ou não enterra o papai. É. É isso, é isso, é isso. Liga. Liga e aproveita e já liga para a funerária que a gente comeu no meu caixão, tá? Três. Quando eu morrer, me enterra a lapinha. Para a coisa, Matheus! Quer parar de cantar essa música? Um momento, respeita, tá? Ah, quer matar a gente de aflição, é? Ah, é. Deixa eu ligar. Vamos lá, vamos lá. Alô? Pois não? Doutor Erê? Ele mesmo, peludinho e gostoso. Ah, doutora. Aqui é Dona Zenaide. Dona quem? Zenaide. Ah, sim, Dona Zuleika, pode falar. Zenaide! Tá bom, foi isso que eu disse. Zenaide, Zuleika, Zenilda, sei lá. Tá, tá. Vamos lá, doutor. Eu sou a mulher do Amadeu. Eu não sei quem é Amadeu. Aquele que já disse que morreu, mas que está vindo. Ah, eu não entendo, não entende, doutor? Ah, perfeitamente, perfeitamente, Dona Zuleika. Pode encomendar seu vestido de luto, porque seu marido já era. Mande-o deitar já. Ah, outra coisa. Não se esqueça de me convidar para o velório, sim. E vou dizendo que já não vou poder ficar muito tempo. E outra coisa. Não adoce o café do defunto com açúcar, sim. Ah, tá bom, doutor. Coloque sempre o adoçante por perto. E vou dizendo outra coisa. Eu costumo, em velórios de amigos meus, comer biscoitos amadegados acompanhados do café. Ah, tá bom, doutor, tá bom. Mas me explica uma coisa. Como é que eu posso fazer o velório de um homem vivo? Grita demais, Jesus. Eu não posso fazer nada, Dona Zuleika. Eu não posso fazer nada. O Amadeu morreu. Mortinho da Silva, tadinho. Tá bom, mas... A pulsação dele parou. O coração também parou. Ele está clinicamente morto. E lugar de morto, a senhora sabe onde é, né, minha filha? Ele, nesse país, então, é dos mais vivos ainda. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Doutor, não sei se eu não deixo falar. Ah, então dá, tá, ó. O dia não vai ser amanhã, tá? Ah, tá bom, eu fico feliz. Tchau. Tchau. Tchau, mãe. O que o médico falou? Você vai estar morto mesmo, Carlinhos? Aaaaaaah. Aaaaaah. 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 Eu não falei. Mas eu não falei. Eu sou cara de mentir, não, gente. Toda vez que eu falo que eu estou morto, é porque eu estou morto mesmo. E, e, e bom, que eu saiba a palavra de morto é lei, né? Ou vocês já viram que um morto mentir? E tem outra, você é o primeiro defunto que vai estar vivo pra ver o próprio velório, olha que lindo. Minha filha, minha filha, vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá buscar aquele meu terno analfaiate, tá? Que eu quero ser enterrado com ele. Tá, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo, vamos lá. Ei sou eu João, tá vendo aí João, tá todo mundo acreditando na minha história, aí tá vendo aí, Toquinho se assustou, só você que não acreditava. É mesmo amarelo, olha eu tenho que admitir que você tá, eu não vou a mesma, ó. Esse morto aí tá com casa de que vai aprontar alguma embriada aqui. Oh, gente, se vai, João! Espere pra ver! Espere, João! Tá bom, vou esperar aqui! É, mas vamos logo, gente! Que o povo quer saber logo o que vai acontecer! E eu, tô aqui que não aguento mais curiosidade! Ih, tem que ir aqui, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir! Você gosta de me irritar, meu irmão? O que você tá fazendo? Ah! Vem lá! Espera! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Agora tá certo! Raca! Morra! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Volte para o além. Por que deixar de criança, Zenildo? Vem sozinho, cadê a mamãe? Aí, a Lá morreu, foi para o além. Aí, ó. Ai, meu Deus! Olha, meu Deus! Ajuda! Ai, meu Deus! Ai, você já morreu, ajuda a mãe. Vou abaixo daqui também, Matheus! Olha! 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 Esconde isso aí! Olha! Esconde isso aí! Olha! 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 Essa boca, vergonha! Olha esse negócio aí! Eu vou lá! Minha dona senhora das mulheres, outra agora! Me ajuda que eu tô vendo um cão em pessoas! Olha! Olha! Com cheiro de carne e natural! Calma, calma! Calma, calma! Temido! Que tem essa água aqui? Essa água aqui! Essa não! Essa viu? Essa viu? Essa é o passarinho, bebe! Eu só te nunca entendo quanto, senhora! Se você vai lá! Eu tô achando que você tá dando umas beijadas na minha caninha! Ah! Vamo parar vocês dois! Vamo parar vocês dois! Que não tentem entender nem o que tá acontecendo aqui! Cês realmente tão pelo Amadeus! O Amadeu realmente está morto, não é verdade, Amadeu? Verdade verdadeira, verdadecíssima. Toma, Altinho, só pra te enterrar. E onde já se viu o defunto Caimberto? Andar pela sala e assustar a pobre... Segura! Que vem desesperada de desespero com a morte do pai do seu dedo. Será que nem pra morrer direito esse traste presta? Eu te explico, minha querida e amada Cascavel. É isso aí, não. Explico pra você também, ô, pé de cana. É, com limão. Coloca aqui, por favor, camarada. Náuseas. Traquecido. É o seguinte. É o seguinte. Há vários dias eu estava sentindo uns troços estranhos. Umas dores de cabeça. Um sorriso. Umas... 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 Náuseas. Náuseas. Batidinhas na osteopariga da tuba auditiva. Eu estava ficando pálido e tudo, gente. Eita. Daí, eu decidi ir ao médico. Não, mas... E quando eu cheguei lá, o médico disse que eu morri. Tão, tão, tão! Tão, tão, tão! Morreu, Zé. Só me explicar como é que eu não fui dormir que nem todo morro. Passar. Um pezinho. Ai, Zé. Ai, Zé. Ai, Zé. Ai, Zé. Não que você estava sentindo as náutas e estava com os pés enterrados na farinha. Deixa eu ver isso aí. Ai, calma da peste. Tá fedendo. Ó. Só volto a enterrar. Eita. Tá bom. Deixa eu explicar pra vocês. O enterro dele vai ser amanhã. Amanhã? Mas, conta, tá fedendo? Esse cabra aí não gosta de banho, não. Não. Ah, mas ainda bem que vocês chegaram pra me ajudar a organizar as coisas aqui, Zé. Eu? Vim da capital pra dar banho morto? Ah, mas não vim mesmo. Já vai me morto que esqueceu de morrer. Foi não, Zé. Ah, mamãe. Mas quanto mais vocês me ajudarem, mais rápido nós faremos o enterro, né? Calei. Ora. Amadeus sempre foi um homem muito bom pra mim e dos meus filhos. Ah. E pra lembrar, Fiona, levanta aqui um pouquinho. Ah, de novo, velho. Só pra lembrar. Só pra lembrar. Só pra lembrar. Pra vocês dois também. Já que o dinheiro que lhe dá pra guardar, eu mando pra vocês dois lá na capital. Isso. É isso. Joga na cara. É, não amassar. A humilha. A humilha? Depois de anos de dedicação. Mas, tudo bem. Eu ajudo. Imagina eu, uma viúva de um coronel, tendo que preparar difunto. Ah, Zenay. Olha aqui, minha senhora. Sem querer ser deselegante, né? Intrometer na conversa de vocês. Mas como difunto, a questão é minha pessoa. É, eu que não sou. Eu devo dizer que eu consigo me preparar sozinho, tá? Eu até pedi pra pegar o meu terno predileto. Ah, que bom. E único. Mas cadê a menina com o terno? Ah, Zé. Ah, Lucinha. Ah, Lucinha. Cadê o meu terno, velho? Cadê o terno, meu Zé? Gente, essa menina é tonta. É. É burra, é mongolona ela. Ela é branca. Ela é branca. Tinha que ser a branca. Ela tinha que ser branca na família. Nem pra pegar o terno ela presta. Mas que ela puxou algum certo lado da família. Eu vou ficar velho. É sorte que a gente tem o Carlinhos nessa casa. É o único que salva aqui dentro, gente. É o único que salva. Esse moleque, ele é meu orgulho. É, meu orgulho. Tá fazendo medicina. Vai ser médico, ele! Não. Não! Não! Chegou e pegue! Que legal! Chegou, seu paletó, seu terno! Chegou e pegue! Chegou e pegue! Oh! Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Prazer. Meu nome é Tião, mas pode me chamar também de Tião. Eu sou o coveiro da cidade, sou o único funcionário do cemitério municipal. Ah, também sou padeiro e único funcionário da padaria. Ou estou enterrando ou amassando alguma coisa, se é que vocês me entendem. É, mas eu não entendi. Como é que eu vou tratar do assunto do enterro do morto com o próprio morto? É que o morto sou eu, Carlos. Virgem Maria, Nossa Senhora, é o morto que está de pé! É o morto que está de pé! Calma, Tião, calma, calma. Mas eu, explica você mesmo pra ele. Não, vem cá, Tião, vem cá, explica. Vem, 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 fica tranquilo, Erba, vem, vem. Vem, vem, vá, vem, vá! Vamos, tá aqui, viu, tá aqui, vem, vem, vai, vem. Vem, 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 vem! Não, relá não! Distância, porra! Oi, meu filho, me desculpe, eu vi esse aqui o pude, estou sabendo que está solteira. Oi, minha filha, me desculpe, eu vi esse aqui o pude. Tô sabendo que tá solteira, é? Ô meu Deus, me conta! Que história é essa do falecer do seu ateu? Que falei outra coisa nessa cidade? Calma! Que história desse homem que morreu e não morreu? Entra, me conta! Olha, mas eu devo lhe dizer que antes de você contar a história, papelão e uma parroca, a gente cobra uma pequena taxinha de 10 mil a hora só pra ajudar na contínua de luz. Mas me conte que a perra é essa da história desse homem que morreu e não morreu. Me conta, minha filha. Contra, eu quero saber que vão... Que hora, pai? Viúva! Espere! Espere! Que já já eu conto a história! Não aguento, mas tá repetindo essa história o tempo todo! Daqui a pouco alguém bate na porta de novo! Eu não lhe disse, padre! Sabe a mulher! Mas cadê essas crianças? Meu Deus! Ô Lucia! Ai, isso aí eu tô! Que amiga! Ai, o que a senhora quer, mãe? Tava terminando de ler os Luzias desde que eu comecei ontem. Fala! Mas você tá parecendo inteligente, menina! Tá lendo a Luzia! Luzia! Sei lá quem é Luzia! Fica aqui pra ter tempo! Vai, brother! Ah, é! De novo essa luz! Só sabe ela! Ai, meu cozinho! Coutinho, Coutinho da mamãe! Desculpa te atrapalhar nos seus estudos de medicina! É, isso aí! Mas eu vou precisar de você aqui na sala, tá bom? É! Vai, menina! Tem a porta! Pô, de casa! Pô, de casa! Pô, de casa! Oi, mamãe! Oi, gente! Oi, Renate! Oi! Dona Renate! Oi, Dona Renate! Sabe, meu ombro amigo. Ah, a senhora me entendeu, né? Vim dar uma força. Força! Gorda desse jeito! Descansa em fogo. Ela carrega o caixão doido. Bem feito pra senhora, dona Maria Gorda. Fofoqueira. Eu não falei que ela ia esperar voltar na palavra porque ela ia dar fofoca. As informações da morte de Amadeu. Mas a senhora veio, né? De enxerir da merbilhoteira. Tem que ser esculachada mesmo. Ah! Ai, pai. Eu sei. Mas eu não me contive de tanta vontade de ajudar. Esse é meu pecado. A bondade. E por isso, eu coloquei em risco a minha inocência e castidade. E vim andando sozinha pela rua. Atraindo todos os tipos de gracejo dos homens por onde eu passava. Realmente, Deus me coloque à prova todo santo dia. Ele me fez bonita e linda desse jeitinho aqui. E me deixe não ao seu trabalho santo e à castidade. Ah! Ah! Bonita! Parece um pote de Helma. Ah! Fica palhaçada! É que você é esculachada mesmo. Acabou! Acabou a palhaçada aqui. Afinal, onde é que tá o defunto desse velório que eu não tô vendo? Cadê? 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 Tá bom, tá bom. Eu vou explicar. Tá. Amém. Mas aviso que eu não quero nem gritos, nem sustos e nem desmaios, hein? Tá bom, tá bom. Se bem que eu já te ajudei a falar pelo telefone. Falou, não. Falou, meu irmão tá fraquinha. Tá, tá fraquinha, sabe? E pra senhora também, dona Maria Gordo. Se bem que pra senhora... Acho que eu não falei nada, não. Ah, dona Zenaide, a senhora não se preocupe. Sabe por quê? Porque o padre me contou tudinho. O padre? Bando de fofoqueiro! Não respeite a dor da nossa família inutada. Dê essa gorda hipótese de réu. Pois a gente podia esperar tudo. Agora de um padre. Bando da teia, senhora me respeite. Fale direito comigo que eu sou sacerdote santo. Eu sou mágico que fazia fofoca. Me equipa assinaria a segredo de convicção que unijão. Garrupeando! Ainda que pense da senhora. Ou a senhora já esqueceu que me confidenciou certa vez que aquele teu marido... Que a senhora dizia que era coronel do exército. Nunca passou de um taifeiro, lavou de pratos. E isso, eu jamais vou contar pra ninguém. Ai, minha irmã... Tu não falou que o bando foi herói da guerra do Paraguai? É verdade, irmãzinha. Você vive na capital, naquela casa bonita, com o dinheiro que ele deixou? Não discuta com os barbados. É, cala a boca, não cala a boca. Cê é branca, cê é branca. Vai ler branca de neve uns sete da noite. Tá bom, tá bom. Danilo, chega. Como será esse assunto aqui? Porque é importante que somos unidos e felizes. Tá? Estamos iludados também. Também. E é nisso que nós devemos pensar agora, né, mamãe? É. Eu queria falar com a senhora de novo. Nunca mais parou de falar. Ah, tá. Não leva esse assunto pra frente, mamãe. Ou vai acabar caindo no ouvido do falecido, que é o dinheiro que ele me dá, que eu conto pra senhora, né? Tch, tch, tch. Então deixa quieto. Morre o assunto. Vai morrer? Morre o assunto. Adeu. 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 Que minha gorda faz uma piada que tem razão. Tá bom, tá bom, gente, tá bom, tá bom. Vamos parar de falar que eu quero anunciar. Faz fila A, faz fila B aí. Vamos lá, vamos lá. Organizadinho? Vai lá. Padre! Seu sacerdote. Família. Família aqui. Sogra! Aprende, né? Cunhado! É o fi da véia. Gorda fofoqueira. Ai, euzinha. E, e, tchão. Eu! Eu quero que o meu funeral seja o maior de todos os tempos. Eu quero muita comida. Ah, eu quero comida. Muita bebida. Sabe um açaizinho do Pará? Sabe um suquinho de cupuaçu do Pará? Um pirarucu. No seu, no meu, não. Do Pará, gente. Ah! Quem é Pará? Ah, isso. Sabe? Um karaokezinho. Gosto, gosto. É açúcar, tempero, tudo que é de bom. Ô, Zenay, Zenay, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Coisinha linda, ó. Vem cá. Sabe aquele dinheiro que eu tava guardando pra fazer aquele paneralzinho, conselho e tudo mais? Esquece isso aí, menina. Porque agora eu quero, com esse dinheiro, claro, né? Fazer uma baladinha fúnebre. Até porque não é todo dia que a gente morre, né? E também não é todo dia que a gente tá viva, pra ver a própria morte. Vamos à festa! Rúpadeiro! Vou lá, ó! Amadê é um ví dział! Amadê é um ví][. Amadê é um víanbul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Deixa eu te falar. Não vou deitar não, sabe por quê? Porque eu quero ficar observando surubuzada toda aqui me rodeando. Ah, a senhora pode insistir que eu vou continuar sentadinha aqui, tá ok? Deixa eu te falar. Sobre outra coisa, a senhora pode ficar sossegada, é que não tem nada dur � não. Há muito tempo! Ah, seu Amadeu! Todo morro se endurece! Ah, eu não! E mesmo se tivesse qualquer coisa dura aqui, logo, logo deixaria de estar só de olhar pras suas banhas aí! Perfeito! Ora, seu Amadeu! A gente tenta ajudar e leva nas pulsas! Ainda bem que a minha inocência se castidade, não me deixe entender certas maledicências da vida! Ora, ora, ora! Siruel, meu paciente, favorito, predileto, Amadeu! Como você se sente, meu filho? Morto! Mas nem depois de morto perde o senso de humor! Ah, você é um pândego, rapaz! Bejão, Bejão! Chega ao lanchinho! Pode pegar, Bejão! Cuidado aí! Pega aí! Pode pegar, pode pegar de braça! Pode pegar! Pega aí! Pega aí! Pega, pega! Ó, ó! Eu mesmo que fiz moedas as mãos que um dia a terra te pulou! Ah, mas vocês são muito bons! Não gosto de gente imunda! Lanchinho, ora! Lanchinho, ora! Sem córdia! Vem pra boca! Não gosto muito! É, ô Tchão, Tchão! Pode continuar servindo aí! É, serve sem medo! Alguém quer aí? Não! Não! Vem cá, vem cá! Serve sem medo, serve sem dó! Deve o meu, tá? Tô cheio! Serve sem medo, serve sem dó! Porque depois se faltar qualquer dinheiro aí a gente tira da poupança e tá tudo resolvido! Tira da poupança, tá? É... Sabe, eu tô me guardando esse dinheiro pra pagar a faculdade da minha filha! Mas a menina é meio... Burra! Burra! É, pontinha mongolona ela! Ela não tem cabecinha pros estudos, sabe? Você vai falar que o Carlinhos ele tá quase formando médico, né? Então eu não preciso me preocupar com isso! É! Além do mais, eu preciso me preocupar com mais nada, né gente? Eu tô morto! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é... É muito orgulho, é muito orgulho! E vem cá meu filho, vem cá, vem cá! Você acredita que esse bando de invejosos aqui, ó? Ficam falando, ah, Carlinhos é falso! Carlinhos é fingido! Carlinhos não vai pra faculdade! Inventaram até... Sabe aquela tábua grandona que você usa pra imobilizar os doentes? Então falaram que aquele negócio é uma tal de prancha-sufa! Falaram que você ia brincar nesse troço lá na represa! Pra você ver a maldade desse povo! E este é a missão! Vamos de novo com o Guindim! A paz de meu! Meus sinceros cumprimentos! Foi realmente uma fatalidade que eu fico com você! Olha a uia! 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 Importante, gente! Recebendo aqui, na minha casa, a minha patroa, dona da fábrica de velas, dona barroca, barroca, barroca! Tá quase morrendo também! Ainda trouxe seu marido, Osvaldo, meu gerente! Que aí, tranquilé, Osvaldo? É! Dona barroca, chega aí! Que? Chega aí, dona barroca! Como é que a senhora não se assusta de me ver aqui, conversando, sentado no meu próprio velório? O boato da minha mortandade libística já se espalhou? Não, Amadeus! Só comento mesmo sobre a sua morte! Mas nada de estar sentado, falando ao vivo! Eu simplesmente não me espalhei porque eu sou de meu forro! Não sabe de tudo! Nada mais me espalha! Osvaldo parece estar se empolrando de medo! Ah! Cês tudo me respeitam, suas bandeiras! Ah! E vocês tão rindo de quê? Ah! Ih, meu querido, eu mesmo nunca vi, gente! Morto falar, sentar, beber e receber os convidados funerários! Ah! Peraí, peraí! Ah lá! Oh, 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 oh! Sujou o champanhe de cor... A conversa está boa, mas deixe nós cumprimentarmos a viúva! Com licença, Amadeus! Ah, tchau! Tchau! Gente, eu gosto mais do senhor! É um amorzinho! Eu gosto de fazer uma mão mamãe pra mim! É muito amor! É muito amor! Mas olha, vejam só! Olha, vejam só! Quanta falsidade desse povo! É rovozade! É bem aqui! É o meu velório! Quer dizer? A dona da fábrica de velas! E não traz uma vela! Uau! Ah, uma vela! É um absurdo! Não traz um palitinho de pós que você quer! Que que ela traz? Que que ela traz? Traz aquele mal parido do Osvaldo! Ah, mal parido! Cadê o café pensando no dinheiro! Aliás, que eu não lembro! Aliás, que eu não lembro! Ele se espregava ali nas funcionárias todas! Sabe? Ele entrou só como estagiário numa fábrica! Aí saia sarrado em geral! O maior sarrador do Brauá! Aí, né? A vela ficou viúva! Fez o quê? Fez o quê? Fez o quê? Se espregou na vela! Se espregou na vela! Se espregou na vela! Aí, virou gerente! Tá lá em cima! Cresceu! Tá desumilde! Tá desumilde! Renegando as raízes de classe operária! Ah! Mas esse mal parido aqui não me aborreça! Claro! Ele que não me aborreça! Que eu faço uma delação premiada e entrega jogada toda! Vai, eu sei lá! Desenção premiada e entrega tudo! Moleque, eu tô falando aqui! Tô falando, tô falando, tô falando! Mas não é que me deu uma vontade de mijar! Ih! Vai, bota! Ô, doutor! Doutor! Ô, Saramandaya! Saramandaya! Vem cá! Vem cá! Abruveta! 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 Não é que eu vou tirar uma aguinha de joelho! Eita! Eita! Uuuu! Uuuu! Eita! Eita! Porra! 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 Ajuda! Eita! Vai morrer! A gente tá levantando! Morre! Mas não deixa, meu filho! Ai! Fico! Oxi! Ai, doutor! Eita! Quem não tem? Eu? Eu soube que o senhor é de Cuba! Cuba fica na África, né? Ai, os africanos! Eles têm uma fama de ser homem, ó! Fortes! Corpulentos! E por ter um grande... Um grande... Um grande talento com as mulheres, né? Que o senhor me entende, né? Então, é... Dona Maria da Penha... Maria... Maria Borda! Ah, sim! É... Eu só tenho que te corrigir... Geograficamente! Entende? Porque Cuba não fica na África, não, minha filha! Fica aqui, ó! Pertinho do Brasil, na América! Entendeu? Viga! Cuba viga aí em São Paulo! Cubatão! Figa, não! É a bebida! E em se tratando do meu desempenho virilístico... Nenhuma mulher não me amou! E a senhora tirando essa gordura! Até que é bem afeiçoada! Ai, obrigada! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Como é que pode? Cadê o Amadeusinho? Amadeusinho! O homem tão bom! Eu vou morrer, meu povo! Como é que pode uma coisa dessa? Eu não fico fofo com isso, não, gente! Ai, meu filhotinho! O que que vai ser de nós dois em seu painho? Ah! Ah! Mas peraí! Como é que é, soprenhinha? Você diz que se pidei no seu bucho, é do meu Amadeu? É isso mesmo que a senhora ouviu, tá? É o filhotinho de Amadeu! Nós nos amávamos e amamos ficar juntos pra sempre! Juntos! Ao final! A senhora quem é? A mamãezinha ou a vovózinha deles? Ah! É isso! Ela quer saber quem sou eu? Eu! Eu sou a mulher deles! Só a rapariga de uma figa! A senhora me respeite! Não sou rapariga não, tá bom? Sou mulher de família e não vim pra brigar! Eu só vim pra me despedir do meu Amadeuzinho! Do meu homem! Viu? Ao final! Amadeuzinho já tinha falado desse ser humano aqui! De mim? Ele disse que a senhora era véia! Feia! 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 Corra! Mas eu não imaginava que era tanto assim não, viu meu povo? E aí? Feia! Os filhos deles não sematem! Todas as filhas são lindas! Estão trabalhar! Ó! Tchau! Aranqueuzinho, é tudo mais! Eu? Aranqueuzinho, é tudo mais! Aranqueuzinho, é tudo mais! Aranqueuzinho, é tudo mais! Para o povo de caro e deamingos! O que é você? Se você? Enquanto! O que é você? E aí? Chega! O que vai acontecer no meu funeral? Chega! Chega! Vem agora, doutor! Ajuda aqui alguém, pelo amor de Deus! Tá parede que chega! Misericorda! Vem aqui, fanguinha! Vem! 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 Acabou! Ei, demônio! Vai! 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 Ajusta! Vai! Vai! Não precisamos de tudo isso! Ah! Acabou! Eu sou uma mulher prena, uma velha! Vocês são um bando de abestado! Ah! Acabou essa bagunça aqui! Eu, hein! Obrigado, dona gorda, doutor! Pela ajuda! Dona Dorotenha! Vai acudir a tua filha! Dona Barroca! O teu filha! O teu marido, Osvaldo! Lucinha! Oi! Tô aqui! Traga uma água pra tua caguela seca! Bagunça! Um santo como eu, tendo que viver isso! Forte passando dinheiro da aposta pra cá, porque eu falei que nenhuma das duas ia ganhar essa besteira! Mas, meu povo, eu juro por tudo que é o mais sagrado que é o milhotinho de Mateus! Não me mediu! Paraparria! 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 A casa caiu! O que é que vocês estão olhando assim, gente? A casa caiu! Gente, eu juro que quando eu terminei, eu lavei as mãos, dei descarga... Me pegaram! Me pegaram! São sagazes! Pode ter acontecido assim de quando eu fui daquelas... Balangadelas! Ter voado uns perdigotos de urina ali pelo chão! Mas eu limpei tudo com o tapete da cozinha! Vem! Ai, Amadeu! Seu safado! Solso! Ora! É ver aquela... Ali! Tô morto, Amadeu! Tô morto! Ah, é? É, Amadeu! Sabia, não? Como assim, Amadeu? Amadeuzinho não tá morto? Como é que ele tá vindo do banheiro? Aqui não é o funeral dele não, meu povo! É! É! Gente, gente, gente! História é essa de filho, de amante? Eu nunca nem vi esse guaxininho obeso na vida! Guaxininho! Guaxininho! Ei, Zenaide, Zenaide! Vem cá, vem cá, vem cá! Guaxininho! Vem cá! Vem cá na maciota! Vem, vem, vem! Você sabe que... Desde aquele... Incidente faca chumba, né? Eu fiquei meio que impossibilitado de fazer filho! Filho! É verdade! O Zenaide já havia falado que... Fazia tempo que o seu Amadeu não... Não cumpria com suas obrigações de homem! Beleza! Amadeu não dá no couro! Ha, 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 ha! Você disse a culpada, Zenaide! Tá bom, tá bom, Amadeu! Eu disse assim, mas foi em confissão! E foi só porque o pai me viu fazendo muita promessa! Foi só isso! É, muita promessa! E ou você, o vacininho obeso! O que você quer dizer sobre isso? Eu já tinha ouvido dizer que o seu Amadeuzinho funcionava o meu não! Não! Não é sobre a brochura do Amadeu não! É sobre esse bacuri aí dentro de você! Ah, assim... Eu confesso que é quase tudo mentira! Pecadora! Eu nunca tive nada com o seu Amadeuzinho não! Não tem ninguém e nada dele aqui não! Mas tem um bacuri sim aqui dentro dessa barriga de ouro! E ele tem o sangue dessa família! Sim! Mais especificamente, sabe quem, meu povo? Quem? Quem? O Carlinho! Carlinho! Ele mesmo! Com o seu, vem! Vem, filho! Vai pra cá, moleque! Vai levantar! Vai levantar! Sai daí! Vai levantar, moleque! Vai! Fadinho! O que é que você quer dizer sobre isso? O que é que você quer dizer sobre isso? Tá, tá! É verdade! O pirralho é meu! E assim, minha gente... Ah, moleque! Eu não te contei nada! Nunca fiquei com medo da sua reação! Você fiquei com esse doutor, doutor! Aí ela fez essa treta toda! Só pra um moleque ficar perto de mim, cara! É isso mesmo! Eu só queria que meu filhotinho tivesse uma vida digna! Digna! Moleque, 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 moleque! Mas que desgraça que foi arranjar pra tua vida, hein? É! Mas era só pra ter falado que a gente te ajudava, né? Nós é uma família, cara! Família! Não! 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 Peraí, 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 peraí! Peraí! Como que você arranjou tempo de ficar nessas saliências todas aí? Se você só saia de casa pra ir pra faculdade, mano? É, é! Rapaz, assim, eu percebi que nem se pediu, nem faculdade tem, cara! Porque é diário de medicina! Eu ia pra arrepesso pra contar a Silvinha! Falar que não é que as mulheres! Os dos Anacolinhos! É aquela história que você mostrava! Tá, tá! Era minha irmã que fazia meus trabalhos! É a Branca! 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 Cheira! 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 Meu filho! Meu filho, pra você nesse tempo todo... Perdoa por tudo! Não! Ah! Claro, papai! Você, Carlinhos, você, 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 você é a maior que você quer, Carlinhos, é pra minha vida, mulher! Pera, Carcabano! Parou! Você e Zenaide vão ser a voz! E eu fiz a voz! Eu vou ser de ti, se for homem vai chamar pó linho, se for mulher, erva! Se ajoelhou tem que rezar, vamos continuar com a festa, vamos? Vamos continuar com a festa! Carlinhos, dá licença, antes eu tenho uma coisa imensa para lhe mostrar! A conta das despesas até agora! Ih, rapaz! Tudo isso? Tudo isso! Deixa eu te falar, Tião! Fala! Fala! Dá um alô ali na minha esposa! Alô, esposa! Alô! É, sabe, esse negócio de conta pra pagar, né? Coisa de vivo isso! Ô, Zenaide, Zenaide, Zenaide! Ó, vem cá, ô Zenaide! Vem cá, Zenaide, vem cá! Sabe aquele dinheiro que eu pedi pra você tirá-la da poupança? É! Tira da sua poupança! Pago, Tião, pago, Tião! Ah, tá feliz! Ahahahahahah! Ah, feliz! Cheirou a minha mão? Eu tô tão feliz! Eu tô tão feliz, sabe, Matheus? Ah, tu vai ter um neto! Ahahahahah! Vão pra capitão, pra mamães e amigos se sustentarem, sabe? A pensão que o papai deixou não dava pra nada, Amadeu. Peraí, peraí. O seu pai não era coronel? Amadeu, quem é coronel desse burro? Olha, não tem coronel. O papai era fora ou feio? Vambora. Tem problema de alcunismo. Não, não, não. Vai ninguém embora, não. Fica aí, fica aí. Porque pra falar a verdade, eu já sabia da história toda. Eu também não quero briga, não quero confusão. Só quero ir na paz do Senhor. Amém. Amém. Então tá perdoado, gente. E quem vai pagar o Tião? Exatamente, quem vai pagar o Tião? Quem? 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 Osvaldo. Osvaldo é ela. Vem cá, vem. Vem cá, rapaz. Vem cá. Eu acredito que é a fábrica de velas-luz eterna. Não vai ser por apagar isso, não vai, Osvaldo? Sabe, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito amigo desse cara aqui, ó. Esse daqui é o Robin do meu Batman, gente. Esse daqui é carne, unha, alma, gêmea, bate coração, não é mesmo, Osvaldo? É que eu não sei se vocês sabem, mas eu sei de tudo que acontece e acontecia na vida dele, não é mesmo, Osvaldo? E eu acredito que é a dona Barroca! Não vai ser por aí se vai, dona Barroca? Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, sabe por quê? Porque eu tenho uma breve noção, assim, das circunstâncias as quais tornaram o seu finado marido, né? Finado marido, né? É, eu também sei muito bem. De onde ele tirou a senhora antes da senhora ser esse lustre e pessoa aqui na cidade. É, já parece uma coxinha, tá? É, rapaz, eu acredito que além da pensão que a minha viúva vai receber, vocês também vão encontrar um emprego pro meu filho, não dão? Ah, Amadeira, Amadeira, ser, 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 amigão! Mas é claro que dá pra me rezar o seu último desejo, olha a minha querida infelicidade! Né, meu quindinho? Né, meu quindinho? É sim, meu quindinho, devidas circunstâncias eu não me apoio! Então, né? Vamos começar por esse sonja! É sim, meu quindinho! Vamos começar! Vamos começar a nossa música agora! Acirua, na mão de Deus! Acirua, na mão de Deus! Acirua, na mão de Deus! Acirua! Alô de Deus! E para trás do que igreja? E curar a morte de Deus Aleluia! Agora ele vai! E curar a morte de Deus 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 Segura a morte! Ai, para! Para tudo! Vai, Amadeus! 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 Pai! Eu não quero que o senhor se vá! A morte normalmente nos leva pessoas Mas o senhor tá aqui Tá bem! Tá morto, mas tá vivo! Tá falando A gente só quer que já morreu Porque apodrece Começa a perder Mas não tá acontecendo nada disso com o senhor O senhor só tá meio válido Gelado Tá quase um crepúsculo Mas mesmo assim Ainda tá bem Fica com a gente, vai! O senhor acha disso, padre? Deus que me perdoe dizer uma coisa dessa Mas não é que dessa vez a Branca tem razão É! Tem razão pra ficar vivo Então, né? Se é pra alegria de todos e felicidade geral da nação E iria o meu Agora em diante P сы eu vou ser o morto vivo Um morto vivo de paraíso Não, peraí, peraí, peraí Mandei parar, pode levar continua carregando, continuar cantando Se não morar na mão! É uma musiquinha mais animada, né? Ah, tem uma do meu tempo! Lá dos bailes da capital! Mas antes vamos aquecer, hein? Um, dois, três! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Oi! Calvão! Tchau, 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 tchau! Vivo! Vivo Peni! Vivo Peni,ve, Vivo Peni,ve! Tchau! Vivo, Vivo! Vivo Jordi,te a approximation da Madeira! Boa noite. Aplausos 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 Oxi, João! Oxi, Cabone! Não sabe nem cantar Oxi João e Chico, mas que história divertida vocês cantaram hoje Realmente a morte não é o fim A obra de sua suna nunca será enterrada com ele Porque cada um de nós aqui hoje Aprender um pouco mais sobre o Brasil Com esse caso de vocês Com um pouquinho de gente Com a mão de povo É cuti, 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 cuti Olha mesmo você tendo acordado A gente Feita a gente trabalhar E por demais Foi divertido. E foi? Eu tenho certeza que esse povo todo Que está sentado aí gostou também E sempre que for Para falar de Ariane Façuna Pode chamar a gente, porque se não fosse por eles A gente não estava aqui não, não é não Chico? É verdade, todo mundo gostou, né gente? Olha só E sempre que tiver assim uma comidinha Pode chamar que a gente vem Mas Chico, esse morto está vivo? É, não sei Só sei que foi assim Como? Só sei que foi assim É, não sei 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 Boa noite! 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 Ainda não vai Eu nasci, nasci, meia O que você separa Você é o joia, minha garupa De um tacacá O que você quer ir Eu não sei se vai 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 Tudo é um desafio Então nós estamos aqui Desde 24, 25, 26 E hoje se encerra essa etapa No próximo sábado A gente vai se encontrar Todo mundo na escola Não tem férias Ok? É, não tem férias Começa uma outra etapa Para a gente bater um papinho juntos Ter aula normal E depois a gente pensa em comemorar Eu queria agradecer a família Eu já falo todas as vezes aqui isso Que incentiva os seus filhos Isso é muito importante Estar acompanhando E estar sempre cuidando Tá? Eu vou tornar a repetir Teatro não é qualquer coisa Que pense que possa estar acontecendo Então nós temos que ser responsáveis Pelos nossos filhos E principalmente na profissão Que eles querem Que eles escolheram O teatro é educador É educação O teatro é coisa séria Então se nós estamos aqui hoje Foi para uma etapa Que nós vencemos De horários Ensaios Puxões de orelhas Eles preferem levar Acho que uma bofetada Do que ouvir bronca Da Ana Miranda Não é verdade? Muita verdade Muita verdade Mas nós estamos aqui Eu queria chamar A Michele Que nos ajudou muito No som Que é responsável O mineirinho Chamar o meu produtor Meu agente Meu empresário Meu amigo particular O Jeremias Flores A Márcia Minha amiga Que está acudendo também Na produção A Rosana do figurino Que cuidou dessa parte Do figurino E maquiagem A Beatriz também Que está lá na sonoplastia Que cuidou também Dessa parte Da produção Abre aí Abre aí Vamos abrir Vamos abrir Cadê o mineirinho? Mineirinho Não vai receber cachê não Filho Se não vier Outro processo Que nós tivemos Que dar uma parada E Deus me abençoou Com a vinda do Léo Que me ajudou Nessa parte Da direção Ele também Faz a direção Também Eu passei Uma fase difícil Eu tinha pensado Um pouco Parar com tudo Com a escola E não prosseguir Pela perda Da minha mãe Mas eu acho Que tudo faz parte Da vida Hoje eu tenho aprendido A caminhar um pouquinho Mas o teatro Tem me fortalecido A minha fé Em Deus Tem fortalecido O meu trabalho Tem me fortalecido Essa Eu falo para eles Que eles são Minha família Eu sou muito Chata E briguenta Mas mexeu com eles Mexeu comigo Eu sou bem chata Mexeu com eles Mexeu comigo Então eu acho Que esse é um processo É um presente Que eles estão dando Para eles mesmos Eu sempre falei isso Primeiro eles se apresentam Dão um presente Para eles E depois para a família Para os amigos Que estão aqui Mas valeu Hoje o resultado Me conquistou Em ver que Tudo que a gente faz O resultado de um dia De um trabalho Ele tem que permanecer Tem que crescer muito mais No primeiro dia Foi um resultado Ontem foi outro E hoje é outro E sempre crescendo Chama o Diomar também Que é um amigo Que nós fizemos teatro Na mesma escola de teatro Fizemos peças juntos Um grande profissional Diretor, ator Trabalhou hoje Com o pessoal aqui Com a voz, com o corpo O teatro trabalha em equipe Mas nós precisamos Da família Se nós não temos Apoio da família Algumas coisas É difícil Não deixe de apoiar Seu filho Eu falo isso porque Eu infelizmente Eu não tive apoio Da minha família E até entendo um pouquinho Então eu passei Por alguns apertos Que eu não poderia ter passado Se eu tivesse tido Apoio da minha família Procure entender um pouco Conversar com seus filhos Então o teatro Não é bicho cés de cabeça As pessoas que inventam Que é bicho cés de cabeça Mas não é O teatro Como educadora É educador Como professora Que eu sou de teatro Ele é educador Então Eu acho que O carinho Que os alunos Podem receber É os pais Estarem simplesmente Acolhendo ele Estar presente Isso é muito importante Na vida De qualquer ator Não é verdade? Ok? Querem falar alguma coisa? Hoje é o último dia Obrigada! Quero agradecer ao público E agradecer imensamente A generosidade dessa mulher Por ter acolhido todos nós E acreditaram nesse projeto Palavra de ter acolhido Obrigada. Ah, vamos fazer uma selfie? O público fica aí e a gente fica de costas. Tá lindo esse público, hein? Não tem ninguém que eu conheça aqui, né? Abre a luz! Abre a luz! Queria a luz! Fazer iluminador... Ah, tá aqui. É o Rodrigo, né, que tá aí. Vocês tão bonitinho aí? Tem que abrir a luz! Abre a luz! Abre a luz! Venham mais! Levantem! Com a voz vem! Com a voz vem! Com a voz! Com a voz de baixo não pode ser porque... que a voz tem ai! Que a voz tem que abrir. Com o que tem que abrir? Com a voz vai! E essa améxa-brança! E essa améxa branca! O daura! O daura! A améxa branca! Música Música Música